Bom dia amigos do canal Carro G das Moedas, agora da Loteria da Mega Sena. Gente, eu peço perdão por não ter passado ontem esses jogos aí, é porque eu passei o dia inteiro aí em delegacia fora, sabe? Porque eu tô com uns problemas aí de família aqui. Já dei explicação pra alguns pelo zap, né? Dos participantes, mas eu tava tão cansado quando eu cheguei aqui que realmente eu peço perdão tem hora que a gente não tá tendo assim uma disposição pra tá fazendo certas coisas, que tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica um pouquinho abalado. Mas aí gente, nós fizemos novamente o duque, tá? Aqui ó, 19 e 20, e aqui 7 e 33, tá? Nos dois cartões, como eu falei, eu guardo e vou juntando com os outros duques pra quando for fazer o jogo já ter um bom dinheirinho pra gente tá fazendo aí uns 500 jogos, né gente? E aqui gente, é o resto dos jogos, né? Que foi 100 jogos que eu fiz, ó. Tá? Vocês podem conferir o concurso aqui, ó. Que tem gente que duvida até da própria mãe, né gente? Não é tá certo, é errado não. Então tá aqui o concurso, a data, né? Eu estou dobrado assim porque eu tinha dobrado pra eu passar ontem pra vocês, né? Que não pode mostrar a tarde, mas aí cheguei muito cansado, aí eu não pude passar, tá gente? Mas tá aí, acumulou novamente. Quem quiser arriscar de novo aí, né? Já sabe todo o procedimento. Eu vou jogar também, eu vou jogar. Se ninguém jogar, eu vou jogar sozinho. Porque esse trem tá muito estranho, acumulou agora pela quinta vez, né gente? Eu acho que tem algo aí, né? Tem algo aí, acho que... São 100 jogos lá. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, né gente? E os dois que deram aqui o duplo, ó. 90, 100. Olha os números aí do concurso, você pode conferir que não tem erro, né? Tudo certinho, tá gente? Então, hoje eu vou estar fazendo novamente, né? Porque acumulou pela quinta vez, então nós... Tem gente, esse trem tá chamando nós, ele não pode. Quinta vez já, ué? Eu acho, não sei não, gente. A gente tem que ter fé e tem que acreditar que... Deus tá preparando um lugar na mesa pra nós, né gente? Que é assim que se fala, né? Você tá preparando... E esses aqui são os dois, tá gente? Pra vocês conferirem aí que eu não tô mentindo. Eu não passei muito por causa disso. Eu fiquei em delegacia e fórum por causa de uns problemas particulares. É particular que alguns pelo zap já estão sabendo, que eu contei já, né? Então aí, se eu tenho compromisso com alguém aí, gente, vocês me lembram que eu tô assim... Tô meio chateado com certas coisas, né? Mas fazer o quê? Mas com o jogo, não. Isso aqui eu... Essa quina, nem que seja a metade dela, ela tem que ser nossa. Então eu tô convidando vocês novamente, a gente tá fazendo hoje. Tá, gente? Quem participou ontem não deu nem pra fazer nem cem jogos, eu tive que completar. Porque tem gente expressa que não confia, gente. Depois de tanta prova aí de segurança, de confiança que eu tô dando aí. Mas tem pessoas que são assim e eu... Quem sou eu pra tá aí julgando, né gente? Mas isso aí, se você quer ganhar, quer ficar bem de vida, parar em casa aí... Só ficar sonhando não dá, né? Temos que agir, temos que tirar as pedras do caminho. Isso é o que é disposição. É correr atrás, tá, gente? Então isso aí, tô esperando vocês aí pra gente tá participando hoje novamente aí, viu, gente? Quem não sabe o procedimento, é só mandar o zap aí pro 319-8862-0354. Quem sabe, já sabe o que tem que fazer. Obrigado. Que a luz do Senhor esteja conosco hoje mais uma vez. Que sejamos hoje novamente a luz do mundo e o sal da terra. Obrigado. Falou aí o Carlos G. E aí Tchau. E aí Obrigado.